Que é a questão da fixação, ou seja, quando tem interesse ou uma ligação emocional e a pessoa para o desenvolvimento fixando em uma determinada fase. Então ela é muito parecida com a regressão, a fixação, ou seja, foi o caso de algumas pessoas que a gente tratou, houve então, por exemplo, uma situação extremamente grave aos 14 anos de idade. Então ela fixa naquela faixa, porque até ali foi muito bom, foi prazeroso, foi gostoso. Mas em função dessa marca, ou o rompimento, por exemplo, separação de pais, ou uma situação de morte de um dos cônjuges, ou mesmo daquela pessoa amada, enfim, ela paralisa ali e a sua vida não avança. Então esses são alguns mecanismos de defesa, por quê? Porque ela não quer avançar, ou aquela pessoa representava demais pra ela, ou existia uma dependência emocional muito forte, que até então ela vivia com aquela pessoa. No momento que aquela pessoa, ou separação, ou morreu, ou alguma coisa assim, então ela não quer mais viver. Então ela fica parada naquela fase da adolescência, pré-adolescência, e aí não avança, entende? A pessoa avança cronologicamente, mas emocionalmente ela fica parada. Então vai agir como uma adolescente. Agora isso também pode fazer com que a pessoa tenha esse complexo de superioridade, ou só se manifesta no complexo de inferioridade? A superioridade, ele se torna uma ação, ou seja, uma válvula de escape pra ela poder suprimir o sentimento de inferioridade. Porque a base é a inferioridade. Só que a atitude dela se torna superior pra ela poder suprimir. Ela não aceita aquilo, então ela sabe que ela tem aquele complexo e ela não aceita, então ela começa a tomar atitudes ao extremo. Isso, ao extremo, ou outro lado, ou seja, autossuficiente, interdependente, ou seja, então é uma forma de ser superior, mas pra poder apagar, ou seja, suprimir o inferior. Bom, você que está em casa, você pode participar com a gente também pelo nosso telefone, o CAT 313209-3301, você diz que a tecla é a opção número 1 e responda todas as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação chega pra gente. Mas também você pode participar pelo Twitter, arroba de tudo um pouco TV, e aí você comenta o nosso tema de hoje, a gente está falando um pouquinho sobre complexo de inferioridade e superioridade, daqui a pouco a gente entra na questão da inveja. Então pelo Twitter você pode fazer o comentário ou pelo nosso e-mail, clinicadaalma.com.br, e aí no ao vivo também você interage conosco, 313253-3320, a produção então coloca a sua ligação no ar, e você pode fazer a pergunta e comentar a participação. Então entre em contato conosco, né, se você tem sofrido alguma situação ligada a esse tema, ou se você tem algum outro tema pra sugerir também, questionamentos, como Maurício falou anteriormente, você pode até fazer a sua pergunta de forma anônima, né, pra que a gente preserve a sua identidade se for o caso, né. Temos mais uma tela então, vamos pra última tela, vamos lá. Mecanismo de defesa, simbolização. É a simbolização, que usa essa energia emocional em um processo de elevação, quase adoração da personalidade, ou de personalidades, né, que se destaca no meio social. Então essa simbolização, que aí nós entraríamos com aqueles referenciais, são os covers. Sim. Ou seja, a pessoa simplesmente, ela mata a sua identidade pra simbolizar, ou seja, aquela pessoa que ela gostaria de ser. Uma coisa engraçada que a gente vê. São esses covers assim, que fazem plásticas e todas essas coisas pra poder se parecer com... Parecer com aquela pessoa. Eu vi uma matéria, eu vi uma matéria, diz que eu fiquei de boca caída, de queixo caído quando eu vi o cara, ele fez não sei quantas plásticas pra parecer aquele boneco Ken. Ken, eu vi. E a moça que fez pra parecer com a Barbie. E eu falei, não, aquilo ali é o cume do absurdo. É, eu vi também, acho que foi na, não sei se foi na revista Minha Sal, da Editora Abril, ou semanal, não lembro, falando a respeito daquelas mulheres japonesas que parecem uma boneca. Ah, vi. Ou seja, o processo... Literalmente parece mesmo. Você olha assim, é uma boneca, né? Ou seja, o rosto parece um plástico ou aquela outra, o produto que eles usam lá. Você olha assim com aqueles olhos bem redondos e você vê que a pessoa, ela se permite esse tipo de coisa, magérrimas... E na verdade a pessoa está exteriorizando exatamente aquilo que ela está lá por dentro, né? Porque aquilo vira um personagem sem vida, né? E esse é um engano da sociedade e um engano de satanás no sentido de que muitas vezes o valor que está dentro da pessoa é muito maior do que aquele que ela está tentando, ela está simbolizando. Sim. Né? As vezes o poder que está dentro da pessoa é tão, muito mais forte e talvez com planos e projetos de Deus muito maiores do que aquele símbolo que ela está usando como que ela gostaria de ser. E está cheio de símbolos aí, né? Elvis Presley, Michael Jackson, cheio aí, né? O cara vive igual a pessoa. Igual, sim. Uma coisa é você brincar, né? Porque tem aquelas brincadeiras, você parece com fulano de tal. A gente viu um rapaz que parece muito com o Ronaldinho, então até ele trabalha profissionalmente com isso, olha, o cover. Uma coisa é você brincar ou trabalhar com aquilo que... aproveitando, né? E ainda além de tudo, as vezes quando o rapaz, o próprio Ronaldinho fala, parece mesmo, tem que andar mesmo, tem que fazer o trabalho que ele faz. Agora, viver como se fosse o tal, aí tá... É totalmente diferente, né? Tem uma outra última ali? Vamos para o último ali, que é a parte da fantasia e o devaneio, né? Que é a fuga de uma realidade frustradora de suas lembranças, fantasia, situações para encobri-las. E essa é uma outra coisa muito forte, né? Pessoas que vivem nesse devaneio, né? Que na realidade é uma fuga, ou seja, ela não aceita aquela realidade, então ela foge daquilo, ela tenta, cria uma fantasia e ela simplesmente sublima aquele fato doloroso ou mesmo a situação que ela enfrentou. Ela encobre. Ela encobre. Uma outra realidade. Uma outra realidade. Um outro mundo paralelo ao qual dela. Exatamente. O devaneio é isso. Ela sai da realidade. E ela cria uma fantasia e vive a fantasia. Aí entra o megalomaníaco. É. Exatamente. Ele cria uma situação de riqueza para ele que não existe. É. Mas ele vive aqui. É. Seria maior. Esses casos são, acho que são cientificamente falando, até casos para tratamento. É. Esquiatra, você tem que tratar. Dependendo da profundidade da fantasia que ele criou e está dentro dela, você tem que ir para um profissional. Tem. Ou seja, até mesmo tomar medicamentos e fazer um trabalho. Eu já vi casos da pessoa, por exemplo, expor a risco, a segurança dos outros e a própria polícia dizia assim, olha, ela não responde por ela. Então, quer dizer, a pessoa entra num mundo, a gente viu há pouco tempo o caso daquele garoto que matou os pais, que era da polícia, que criou um personagem para os amigos, criou até um grupo e ele dizia que ele era o defensor, que ele ia matar, ia fazer acontecer. Quer dizer, coloca em risco a segurança das outras pessoas, a vida das outras pessoas e aí essa pessoa tem que ser tratada de forma até mais extrema. Um caso que há uns, acho que uns sete, oito anos atrás, que eu presencei, quando nós fomos fazer uma visita num hospital psiquiátrico aqui de Belo Horizonte, e na ala masculina, um dos internos que estava lá, assim, ele normal, conversando com todo mundo e tudo, até ajudava os enfermeiros lá e tudo. Aí o enfermeiro responsável lá me apresentou, esse é o fulano de Itália, tudo bem, tudo bem, eu perguntei, como é que você está? Estou muito bem e tudo. Aí ele perguntou, você é cristão? Eu disse, eu sou. Eu disse, eu também. Eu disse, ah, que joia. E por que você está aqui? Até assim, eu não sei muito bem por que eu estou aqui, não. Mas é, aí ele olhou para os lados, assim, vem cá, vem cá. Aí ele me chamou no cantinho. Sabe o que é? É que eu tenho uma missão. Jesus veio e me visitou essa noite aqui. E uma missão que é só eu posso fazer. Mais ninguém. Sério? E que missão é? Não posso contar, né? Não posso contar, porque ele disse que só eu posso fazê-lo. E assim, logo que eu for sair daqui, já vou fazer. Então, assim, você percebe, né? Aparentemente, no primeiro instante, você olha assim, normalíssimo. Uma paz lúcida, né? Tranquilo, tranquilo. Inclusive, citou e recitou alguns textos bíblicos para mim, assim, com a maior lucidez. E até textos assim que, meu Deus, que livro está isso que eu nem saquei, porque eram uns assim, daqueles, sabe? É que a gente passa batido, no bom sentido, né? Mas, assim, é só eu que tenho essa missão. Aí está o problema. Aí está o devanê, aí está a fantasia, está aí. E aí nós ficamos sabendo, muitas vezes, das atrocidades que acontecem por causa dessas missões específicas. Pastor, para fechar mesmo os dois temas, qual seria a dica que você dá para quem está nos assistindo, né? A sugestão de procurar o Clínica da Alma. O que o senhor diria nessa questão? Olha, a questão do complexo, de uma certa forma, é fácil você sair dela, desde que você busque ajuda, assim, de uma forma bem imediata. Porque, às vezes, nós achamos que isso é tão normal, assim como nós vamos entrar no tema de inveja, às vezes, algumas coisas a gente acha tão normal que não é. Então, na realidade, eu quero, assim, aconselhar você a buscar de Deus a verdadeira identidade que Ele tem para você, ou seja, que Ele conquistou na cruz do Calvário, você saber exatamente quem você é. O seu valor, o seu potencial, ou seja, nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. Nós sabemos que o equilíbrio, ele é difícil, mas em Cristo nós podemos chegar no equilíbrio e saber exatamente o que nós somos, o potencial que temos, nem acima das pessoas, nem abaixo das pessoas, mas entendendo que nós temos um valor e esse valor é imensurável. Ou seja, eu sempre vou me deparar, eu sempre falo isso, nós sempre vamos nos deparar com pessoas muito mais qualificadas do que nós e nem por isso eu vou me sentir menos. E eu vou me deparar com pessoas menos qualificadas do que eu, nem por isso eu vou me sentir superior ou fazer com que essa pessoa se sinta mais inferior ainda. Eu tenho que entender que eu tenho um valor e que o meu potencial, os dons que Deus nos concedeu, me concedeu, faz parte de uma grande engrenagem chamada Igreja do Senhor Jesus. E qual é o propósito? É o estabelecimento do Reino de Deus. Talvez um excelente antigo para isso é a pessoa buscar conhecer o propósito de Deus para a vida dela. Exatamente. Perguntar para Deus qual é o meu propósito aqui na terra, o que o Senhor me chamou para fazer? E não querer viver a vida do outro. Exato. Que é o que acaba despertando o outro tema da inveja. Mas antes de entrar na inveja eu queria perguntar, vocês acreditam que esse problema do complexo de inferioridade é um problema progressivo ou não? É uma coisa que fica estagnado um grau? Não, ele pode ser progressivo. Ele pode chegar até uma depressão. Ele vai se sentindo inferior, inferior, inferior e mais uma. A pessoa pode chegar até querer tirar a sua vida. Por ser muito inferior, ele pode se julgar. Eu já atendi pessoas que falam assim, eu não tenho valor nenhum, não sirvo para ninguém, estou por baixo mesmo. Então eu resolvi tirar a minha vida. Entendeu? Aí a gente trabalha, mas a pessoa chega a esse ponto, ele se sente tão inferior que ele chega ao ponto de não querer viver mais. Alguns falam assim, ah, eu pedi Deus para me levar, como ele não vai fazer isso? Ah, eu pedi Deus para me levar que eu não quero ficar mais nessa terra. Então a pessoa chega a esse ponto, sabe? Até usa a Bíblia, ah, eu fiz como Elias, pedi Deus para me levar, né? Usa até termos bíblicos aí a gente tem que ir. Vai trabalhar o quê? Vai mostrar a pessoa o que Deus valoriza ela. Que ela tem seus valores, seus sonhos, ensinar a pessoa a correr atrás dos sonhos para ela sair desse buraco. Ou até descobrir quais são os sonhos, né? Porque às vezes o cara nem sonha mais, nem sabe. Porque muitas vezes a pessoa vai furando o buraco. Ela tem que usar a inteligência, né? Como a questão do burro, né? Porque às vezes não queria mais o burro, furaram o buraco e foram enterrar o burro, né? Aí quando eu julgava a terra, ele sacudia e a terra caía e ele foi ficando até chegar lá em cima, né? De burro ele não tinha nada, né? De burro ele não tinha nada. Aí chegou a razão. Então muitas vezes... Então é isso aí, querido. Você pode sacudir a terra de tanto a mais. Você vai chegando no nível que você tem que chegar. Faz uma escadinha com a terra. É, faz uma escadinha.